Já faz um tempo que eu fiz um vídeo reir... Recriando jogos de propaganda. Um deles, o último, era do Skib de Toilet. Um jogo bem simples que eu fiz em uns 20 minutinhos e que ficou até que legal. Mas quem assistiu esse vídeo sabe que eu fiquei intrigado com esse tal Skib de Toilet. Quem é ele? De onde ele veio? O que ele quer? E olha, parece que não gostaram muito do que eu falei não, viu? Teve uma galerinha comentando no vídeo, me criticando por eu não saber o que é o Skib de Toilet. Quem não sabe o que é o Skib de Toilet, não deveria estar no YouTube. É, aí eu confesso que eu fiquei curioso. Eu resolvi pesquisar mais sobre esse fenômeno e eu descobri que o Skib de Toilet é mais do que um simples personagem de propaganda. Ele é uma ameaça, uma ameaça à humanidade. Eu tô começando a ficar louco com esse Skib de Toilet. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu tenho uma missão. Eu vou criar um jogo de terror do Skib de Toilet. Pra criar um jogo de terror dessa criatura que sai do vaso, eu imaginei uma história que se passasse no depósito de uma fábrica. Uma fábrica de Skib de Toilet. O protagonista do jogo, o Canfranfo, é um detetive renomado e ele tem somente uma missão. Se infiltrar na fábrica e parar a produção dos Skib de Toilet. Muito simples, intuitivo e se encaixa bem no universo dos Dubs Dubs. Então a primeira coisa que eu fiz foi baixar o modelo básico do Camera Man, que eu encontrei na internet. Tem vários lá pra baixar. Mas eu escolhi esse daqui porque eu gostei muito desse paletó. Depois de texturizar toda a roupa dele, eu comecei a baixar e modificar algumas animações no Blender pra que tudo funcionasse do jeito que eu tinha em mente. E isso que você tá vendo agora, sou eu testando a primeira mecânica do jogo. Agachar. Eu sei, é estranho, mas eu fiz isso pensando em um tipo de stealth. Já que o jogo vai ser de terror, eu pensei que seria legal se esconder dos Skib de Toilet atrás das paredes ou de coisas que tiverem no cenário. Você vai entender daqui a pouco. Depois de fazer ele andar, pular e correr, eu comecei a alterar a simulação de tecido. Eu não sei se você percebeu, mas... Meio que tá bugadinho essa roupa aqui e se mexer. E rapaz, isso aqui deu dor de cabeça, viu? Eu nunca pensei que uma simples manga mexendo seria tão difícil de se fazer. Ficava todo bugado, a malha se quebrava, nossa, foi só tristeza. Só que depois de entender certinho como funcionava, eu até que fiz algo aceitável. Tá do jeitinho que eu queria. Me deu vontade de montar o cenário e lá estava eu fazendo isso. No processo eu usei alguns assets que eu tinha na Unreal pra montar o que seria um depósito de containers e materiais de uma fábrica. E pausa pra dizer o quão difícil foi. Poxa, diferente de fazer um cenário de vegetação, fazer algo como uma fábrica exige um cuidado milimétrico. Cada caixa, container, construção que tiver ali não poderia ser colocado de qualquer jeito. Tinha que fazer sentido. O que não acontece quando eu preciso fazer uma floresta, por exemplo. Que eu só preciso gerar, sei lá, várias árvores, matos, pedra, tudo quanto é lado. Porque é assim que acontece na vida real, você não encontra 300 pedras idênticas uma atrás da outra naturalmente. Então quando eu falo que demorou pra montar esse cenário é porque demorou muito. De longe foi a parte que mais me deu trabalho. Ainda mais quando eu fui montar um puzzle no meio disso tudo. Se é um jogo de terror, se ele é meio furtivo, tem que ter um desafio ali. E basicamente o objetivo que eu bolei pra sair desse depósito e entrar na fábrica é um elevador que fica no final do mapa. E só o que o jogador precisa fazer pra entrar nesse elevador é ligar a energia. Simples. Só que não. Usando switches eu bolei um esquema envolvendo três, entre aspas, estações de energia. Porque isso aqui com certeza não tem nada a ver com energia. Cada uma depende da outra. Então o jogador vai precisar ligar primeiro essa daqui. Pra depois ligar a segunda, na terceira estação. E no final pegar o elevador e meter o pé dali. E olha, foi até que simples sim de fazer esse desafio. Essa alavanca aqui é um GameObject que possui um evento que é acionado sempre que você olha pra ela. Esse evento ativa uma outline azul e também um botão de interação. Daí é só o jogador apertar a tecla E e pronto. A energia começa a fluir dessa estação pra próxima. Por incrível que pareça, o mais difícil dessa etapa foi fazer esse raiozinho aqui. O negócio chato é fazer essas partículas aqui na real. Só que ainda tá meio parado isso daqui. Eu quero dizer que... Bom, o jogador só anda. Não é isso mesmo? É só isso que ele faz? Ele anda? Tá na hora de adicionar algumas armas nesse jogo. De começo, pensei em criar uma pistola pro jogador usar. Se vão ter vários toilets por aí, ele precisa se defender, não é mesmo? Então o que eu fiz foi baixar e modificar várias animações do Canfranfo segurando, mirando, andando e mirando, atirando e recarregando uma pistola. Agora só falta a pistola. E essa daqui foi a escolhida da vez. Como esse modelo já tinha uma animação de reload, foi bem fácil adicionar ela nas mãos do jogador. Tudo que eu precisei fazer foi conectar ela no bone da mão direita do Canfranfo, que já tava no jeito. Sei que não se inscreve agora não aqui embaixo. Experimenta. E como essa arma precisa atirar, programei um evento de disparo muito simples. Em resumo, toda vez que você clicar com o botão esquerdo do mouse, é criado um objeto contendo uma esfera pequenininha na ponta da arma. Essa esfera vai ser lançada na direção que o jogador aponta a arma. E se ela encontrar alguma coisa no caminho... Só que tinha um probleminha. Só dava pra mirar pros lados. Não dava pra mirar pra cima ou pra baixo. Isso não fazia o menor sentido. Quem já fez algum jogo em primeira pessoa de tiro, sabe que é facinho resolver esse problema. É só rotacionar o personagem pra cima e pra baixo que funciona. Tá tudo bem? Só que essa lógica não rola no meu jogo. Que é em terceira pessoa. Se eu fizer isso, o jogador vai ficar meio que... Plutuando. E isso faz menos sentido ainda. Então pra resolver esse dilema, eu precisava além de ter todas as animações dele mirando e atirando, também ter versões dessas animações inclinando pra baixo e pra cima. Só que quem me conhece sabe que eu odeio animar. Então o que eu fiz foi bolar uma outra solução pra esse problema. Utilizando o modificador, eu alterei o bone da coluna do cameraman, pra que ela ficasse sincronizada com a rotação vertical da câmera do jogador. Dessa forma, toda vez que eu mirava no jogo, o tronco do meu boneco se inclinava de acordo com o que eu movimentava a câmera. Ah, eu também adicionei uma lanterninha na pistola, já que tava meio escuro. Nem parece que vai parecer uma cabeça saindo de um vaso daqui a pouco. Tava na hora de fazer os tais homens que saem do vaso sanitário. E assim como o cameraman, tem várias versões dele disponíveis pra baixar. É só escolher o que você quiser. Como é a primeira fase, eu baixei a mais simples e icônica. E comecei a programar uma IA pra esse carinha aqui. Se o objetivo era ser de terror, meio que, né? O jogador vai ser o inimigo mortal dele. Então eu resolvi usar o AI Perception. E falando em português, basicamente esse é um componente de IA que permite a utilização de vários sensores. Um deles é o sensor de visão. Como você pode ver, são essas linhas verdes aí. Caso o cameraman entre no campo de visão do Gerson, que é o nome que eu dei pra ele, na hora ele vai notar. E essa bolinha verde aqui vai começar a seguir o jogador. Além dessa funcionalidade, também eu adicionei uma outra função que detecta sons, que são essas linhas rosas. Caso o jogador faça qualquer barulho alto, como por exemplo, dar um tiro, ele vai ouvir. E a treta começa. O mais legal disso é que a furtividade funciona. Lembra da mecânica de agachar que eu fiz no começo do vídeo? Então, dá pra ver que quando eu me agacho atrás de alguma coisa, a bolinha verde, que é a visão do Gerson, ela para de me seguir. Mas se eu fizer algum barulho, a bolinha rosa e a audição me encontra. E daí a treta volta a acontecer. Sim, esse foi o Gerson atacando o cameraman. Pra ter graça, tem que fazer sentido a gente ter um pouquinho de medo dos Gerson's. E é por isso que eu reutilizei a mesma mecânica do joguinho lá da propaganda que eu fiz naquele outro vídeo. Uma cabeçada. E olha, não dá pra dar mole não, viu? É só metade da vida se você tomar uma dessa aqui. Mas não podia ficar só assim não. É claro que eu programei as balas pra causar dano nesses Skibit Toilets. E sempre que você derrota algum deles, aparece uma interface indicando que ele pode... É, você pode dar descarga no Skibit Toilet. Sim, eu tive que animar a cabeça girando. E sim, toda vez que você dá descarga, você recupera um pouquinho da vida que perdeu. Tá, eu espalhei vários Skibit Toilets. Eles atacam, dá pra atirar neles. Só que ainda... Ainda tá faltando alguma coisinha. E é por isso que eu adicionei essa AK-47 aqui, que dropa de um Toilet específico. É óbvio que ela tem muito mais bala. E é simplesmente muito forte. Só que é claro que se tem uma arma dessas, também tem que ter um boss caçamba de lixo. Eu acho. Eu achei engraçado essa versão aqui. Mas basicamente, esse é um boss que tem dois lança-chamas, tem muita vida, causa muito dano. E que só foi feito pra impedir o jogador de entrar no elevador, já que esse é o objetivo central do jogo. Pra falar a verdade, eu tô um pouco arrependido de ter feito esse cara aqui. Não sei se você vai entender agora, porque tá na hora de eu jogar o meu esquim de Toilet de terror. É o esquim de dobes dobes. Então, né, gente, eu tô aqui no começo, eu acho. E como começo sem nada, tem uma pistolinha aqui no chão pra eu pegar. E aí eu posso recarregá-la, ligar a lanterninha, e sair explorando, né, esse depósito aqui, tentando escapar dele. Tem muitos esquim de Toilets. Alguns deles, eu sei onde estão, outros eu não sei. Tem um esquim de Toilet ali, eu vou tentar vir por aqui. E, bem, como foi o que criei o jogo, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, né, pra sair daqui, pra fugir do depósito. Opa, tem umas munições aqui. 77 munições, tá bom. Eita! Bom, eu já fui o primeiro já. Tem ovnis de esquim de Toilets também. Enfim, esses caminhões aqui, eles estão um pouco... uns caminhões gigantes voando por causa de um tirozinho. E aqui no primeiro suíte, tem aquele esquim de Toilet ali, meu amigo. É, eu acabei sendo avistado por outro esquim de Toilet. Deixa eu tentar destruir ele aqui pelas costas. Ô, esquim de Toilet, não olhe para trás. Não tem ninguém aqui querendo acabar com a sua vida. O que aconteceu aqui, cara? O negócio voou do nada. Vamos ligar aqui o primeiro suíte. Nossa, esse negócio tá bem alto, hein? Meu amigo. Tá um pouquinho alto esse... Tá, por aqui eu sei que tem alguma muniçãozinha aqui no chão. Eita, começou... Eu esqueci dessa música sinistra que eu coloquei. Tá, gente, é que faz um tempinho que eu fiz esse jogo, tá? Faz umas duas semanas que eu fiz esse jogo. Eu esqueci um pouquinho de como funciona. Tá, deixa eu pegar aqui. Só tem uma munição aqui. Nossa, que miséria. Meu Deus. Ok, ali é a segunda estação, né? Dá pra ver a energia fluindo pra lá. E tem muito esquim de Toilet perto dela. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E basicamente o que eu vou fazer é tentar encontrar a K-47. Porque ela fica por aqui. Nesses containers aqui, né? Do canto. Ah, eita. Nível. Ah, mas eu sou muito... Eu sou muito bom, né? Ixi, meu. Dei sorte. Foi o primeiro que eu matei. Pronto. Aqui a K-47. Tá, deixa eu ligar esse outro suíte aqui. Perfeito. Eita, eu acho que tem uma galerinha atrás de mim. É, eu acho que... Eu acho que você entendeu o que eu tava querendo dizer. Tá, vamos recomeçar tudo de novo. Óbvio que você não vai ver, né? Porque ninguém merece. Tá, galera. Consegui me recuperar pelo jeito, né? O K-47. Ativei o segundo suíte. Agora, eu vou ter que enfrentar o Skewer de Toilet. Caçamba de lixo. Boss. Ultra. Hyper. Master. Blaster. Eu tô com um pouco de... Eu não tô com tanto medo, assim, não. Eu sei. Eu vou domá-lo. Eu vou obliterá-lo. Essa palavra nem existe, eu acho. Ai, 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 ai. Ah, um Skewer de Toilet. Não dá nem pra ver o bicho de tanto fogo que ele solta. Ah, me deixa andar, me deixa andar, me deixa andar. Pronto. Ah, foi fácil, foi fácil. Eu acho que eu me arrependi. Deveria ter feito ele mais OP. Eu tava achando que tava muito difícil, mas... Até que foi bem simples de derrotar ele. Ok, agora que o caminho está livre, é só ligar o último suíte. Pronto, pronto. É só meter o OP agora. E pronto. Escapamos dos Skewer de Toilet. E aqui tem uma vista privilegiada, né, de vários Skewer de Toilets derrotados, né? Pegando fogo, fuegos. E aqui seria o início da segunda fase, gente. Só que eu não fiz, porque senão esse vídeo teria 50 minutos. Mas enfim, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito. E é isso, gente. Skewer de Toilets, Bloives, Dubies, Dobies. Não dá pra ver nada, porque tá escuro pra caramba. E aí E aí E aí E aí E aí E aí